O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Júlio de Castilhos, é uma instituição de educação superior, básica e profissional, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Localizado na cidade de Júlio de Castilhos, na mesorregião centro-ocidental rio-grandense do estado do Rio Grande do Sul, o Campus Júlio de Castilhos faz parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a qual possui atualmente 38 institutos federais. Seu funcionamento iniciou no ano de 2008. É uma instituição que tem por missão promover a educação profissional, científica e tecnológica por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores comprometidos com o desenvolvimento sustentável. O Campus Júlio de Castilhos possui, entre outros espaços, salas de aula climatizadas, laboratórios de química, física, biologia, ensino de matemática, informática, microbiologia, bromatologia, análise sensorial, solos, análise de sementes, beneficiamento de grãos e secretariado, biblioteca e ginásio de esportes. Possui também, anfiteatro, refeitório, agroindústria, setor de tecnologia da informação e comunicação, além de setores de produção, avicultura, cunicultura, tambo de leite, suinocultura, bovinocultura de corte, ovinocultura, agricultura, oliricultura, fruticultura e infraestrutura rural, NAPNE, núcleo de apoio às pessoas com necessidades educacionais especiais, NEAB, núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, CAI, coordenação de assistência estudantil, entre outros, distribuídos em uma área de 42 hectares. Hoje, o Instituto Federal Farroupilha Campos Júlio de Castilhos possui aproximadamente 1.400 alunos matriculados em todas as modalidades dos cursos e programas oferecidos em três turnos diários. São sete cursos técnicos, sendo curso técnico em agropecuária e técnico em informática integrados ao ensino médio, curso técnico em comércio integrado ao ensino médio na modalidade proeja, curso técnico em secretariado, técnico em alimentos, técnico em agropecuária e técnico em redes de computadores, EAD, ensino à distância, estes na modalidade subsequente ao ensino médio, além dos cursos de ensino superior, bacharelados em administração e em sistemas de informação, licenciaturas em ciências biológicas e em matemática e cursos superiores de tecnologia em produção de grãos e em agronegócio. O Campos Júlio de Castilhos possui também três cursos de pós-graduação em nível de especialização, gestão ambiental em espaços rurais, gestão escolar e produção animal. Possui outros programas como o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Programa Mulheres Mil e o Certifique, certificação profissional e formação inicial e continuada, com aproximadamente 238 alunos matriculados nestas modalidades. O Campos Júlio de Castilhos possui um quadro de servidores qualificados, lotados nas direções Direção Geral, Direção de Ensino, Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Diretoria de Pesquisa, Extensão e Produção, Diretoria de Administração. O Campos Júlio de Castilhos oferece também à comunidade cursos, projetos e eventos especiais, como projetos de extensão vinculados ao Programa Institucional de Incentivo à Extensão, projetos de pesquisa que são aprovados e financiados pelo Instituto Federal Farroupilha ou outras instituições de fomento à pesquisa. Mostra Acadêmica Integrada, evento anual que visa a promover a troca de experiências entre alunos do campus por meio da divulgação de seus trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, ciclos de palestras, semanas acadêmicas e dia do campus. Apresentações Culturais, Mateada, Festa Junina e Cantata Natalina, participação em Feiras Agropecuárias da Região, Feira Internacional de Economia Solidária, mostras acadêmicas, campanhas de doação de agasalhos, alimentos e prevenção a doenças, dias de campo. Também promove viagens técnicas e de estudo que possibilitam aos alunos e servidores estarem em contato com a comunidade, além de receber alunos de escolas da região com o objetivo de conhecer a infraestrutura do campus e os cursos ofertados. O Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de Castilhos busca a todo momento a inovação tecnológica para que todos os alunos e servidores possam obter o que há de melhor em ensino e aprendizagem, não esquecendo a comunidade local e os nossos futuros alunos. Instituto Federal Farroupilha Campus Júlio de Castilhos, aqui começa o seu futuro.